Que tipo de extrato eu devo levar na hora da entrevista do visto americano no consulado ou na embaixada? Quando você solicita o visto, você escreve ali no DS-160 a sua renda. Porém, ali não tem um espaço de tipo, eu tenho investimento, eu tenho uma poupança. Não existe esse espaço lá no DS-160. Muitas pessoas perguntam, mas eu tenho um dinheiro guardado, mas eu tenho uma poupança, mas eu tenho como viajar. Uma vez que a sua viagem tem que estar compatível com a sua renda, então se você tiver dinheiro guardado, como você comprova esse dinheiro? Tudo tem que ser comprovado por A mais B que esse dinheiro é seu, que não chegou ali na poupança ou no investimento, numa aplicação do nada. Muitos brasileiros vão para os Estados Unidos e lá ficam. Mas antes de ir com visto de turista e por lá ficam, eles vendem aqui carro, eles vendem casa, eles vendem bastante coisa. E como é que você comprova que aquele montão de dinheiro está na sua conta? Então, olha só como tem aí uma dupla, dois pesos e duas medidas aí, não é? Então, é um problema ter muito dinheiro, que você tem que dizer o que está fazendo aquele dinheiro ali, e é um problema você também não ter um dinheiro e precisa comprovar aquele dinheiro. Então, eu trouxe essas duas situações aqui para mostrar como proceder nesses casos. Quando você não tem uma renda boa, mas você tem uma poupança, você juntou dinheiro para fazer isso, qual extrato você deve levar? Você vai colocar no DS-160 quanto você ganha, né? E eu elaboraria um pouco mais na observação, dizendo que eu teria dinheiro guardado. Na hora da entrevista, eles não são obrigados a solicitar nenhum tipo de documento. Entretanto, eu sempre aviso, leve. Leve porque existe a possibilidade de você tentar fazer com que eles olhem, ou existe a possibilidade deles solicitarem mesmo. Por exemplo, se você tem, né, uma permanência no emprego de 10 anos, mas você ganha 3 mil reais e quer passar 15 dias em Nova York, É compatível? Não, não é compatível. Entretanto, você tem uma base do teu emprego muito sólida, né? Então, isso pode ter ocasionado de você ter guardado o dinheiro, certo? Então, para que eles livrem ali de qualquer dúvida, né, eles podem solicitar para você ou permitir que você entregue para ele um extrato para ele ver, ok? Então, você pode levar tanto o extrato bankline, né, quanto você também pode levar o extrato de caixa eletrônica normal do banco. Eu levo sempre os dois, que vai entender, né? Eu sempre levo os dois, tá? Então, você pode ou um ou outro. Ah, eu tenho um investimento. Como eu faço? Você leve, sim, o comprovante lá, o extrato do seu investimento, mas também leve o comprovante da aplicação, saindo da sua conta, entrando no investimento. Porque ele vai questionar, mas de onde vem esse dinheiro aqui? Você precisa provar para ele que aquele dinheiro que está na aplicação saiu da sua conta, né, e foi para lá, ok? E ao mesmo tempo que pode parar lá, pode voltar para a sua conta. E você tem esse dinheiro aí. Muita gente acha que quem tem muito dinheiro em conta, enfim, tem uma vida melhor, é beneficiada com o visto. Isso é ledo engano, tá? Isso não existe. Até mesmo porque hoje existe duas classes, dois grupos, né? E um dos grupos que estão sendo mais negados são justamente essas pessoas que têm mais dinheiro, têm uma renda boa, têm uma estabilidade legal aqui, né? E que vai embora com visto de turista, tá? Então, isso não é real, tá, gente? Hoje não, tá? Hoje não existe mais isso, justamente por esse motivo que eu acabei de dizer. A pessoa está toda estável aqui, tem uma empresa, enfim, parará, né? E fica mandando dinheiro para sustentar ele lá. Agora, uma outra situação. A pessoa fica completamente estável aqui, com uma empresa funcionando tudo direitinho, né? E vai embora para lá e o dinheiro daqui vai sustentar eles lá. Ou, entrando já naquela outra situação que eu falei, é quando a pessoa quer ir embora, pede o visto de turista, tem uma boa estabilidade aqui, mas ele acaba vendendo, por exemplo, um apartamento, acaba vendendo um carro, né? Fazendo um dinheirinho, ok? E esse dinheiro entra na conta, certo? Correto. Então, se ele vê ali aquele dinheiro, né? No extrato, ele vai questionar esse dinheiro. E aí, você vai ter que explicar que dinheiro, que montante de dinheiro é aquele. Se ele perceber que é um desses casos, caso ele peça, né? Obviamente, o extrato, você vai ser negado e, possivelmente, penalizado aí com um tempo, né? De não poder tirar o visto. Para quem não sabe, esse tipo de acontecimento, que não consegue explicar a origem do dinheiro, primeiro, que é crime, né? Você precisa explicar a origem do dinheiro, né? Ainda mais um dinheiro grande. Mas o consulado tem meio que um castigo para esse tipo de coisa, né? Você fica um tempo, que eu não sei exatamente, eles que decidem o tempo que você pode ficar sem solicitar o visto, ok? Então, digamos, durante o ano, você não pode solicitar o visto porque vai ser negado e você vai rasgar dinheiro, entende? Então, tem aí uma penalidade para esse tipo de coisa. Quanto em dinheiro eu devo ter para conseguir o visto? Só o dinheiro em si, ela não vai te ajudar num todo, tá? Na verdade, quando você solicita um visto americano, não é só o dinheiro, não é só o vínculo, né? É um conjunto de fatores que vão ser avaliados, inclusive você, que vai ser avaliado e aí sim vai ser aprovado ou não. Então, nunca é um fator só. Eu posso ganhar 50 mil reais. Mas se eu não tiver vínculo, não adianta nada, entende? Então, tem que ser sempre essa tríade. O vínculo, você, né? E o que você ganha, compatível com a viagem que você vai fazer. Em média, o ideal é você ganhar em torno de 10 mil reais, tá? É o que dizem. Eu não sei se é de fato, ok? Mas é o que eu já escutei por aí, que o ideal é você ter uma renda de 10 mil reais. Eu tendo uma renda de 10 mil reais vai me fazer ter o visto? Não, né? Como eu acabei de dizer, são pontos, né? A renda é um dos pontos, tá? A junção desses pontos tem que dar na equação um, ok? Dizem que a renda ideal é de 10 mil reais. Já vi gente com 2 mil reais sendo aceito? Já vi. Já vi gente com muito dinheiro sendo negada? Já vi. Então, gente, é subjetivo até certo ponto, ok? Leve sempre o extrato, porque sempre eles podem pedir na hora, né? Para questionar, sanar qualquer tipo de dúvida que eles têm. Então, gente, é subjetivo até certo ponto, ok? 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 Então, gente, é subjetivo até certo ponto, ok?